Sim, para já a bola a rolar e vemos os jogadores nesta primeira fase inicial sentem-se ainda confortáveis de tentar jogar de pé para pré. Para já a Oliveirense, como eu disse, mais prática e sempre que conseguiu chegar ali ao último terço a tentar envolver logo a área. O Leiria, por outro lado, a repetir praticamente aqui o 11 da Taça de Portugal com a exceção do guarda-redes, a manter a sua linha de 3 que também teve efeito nesse jogo da Taça e vamos ver como é que enfrenta aqui este jogo. E este é o primeiro, Leandro, marca para a equipa de Leiria. Não fica bem na fotografia o guarda-redes, Arturo, mas é uma bola muito, muito perigosa porque está escorregadinha a bola. Oi, 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 e atenção, Fernando, é que sempre aqui vedação, gradeamento e há alguns adeptos da União de Leiria que ficam magoados. É no lado cego do sítio onde nos encontramos e por isso não me apercebi e ainda bem, Ricardo, que tens plena visão, mas foi o momento de algum aparato. Os adeptos precipitaram-se no festejo com os jogadores e a vedação, convenhamos, também não é assim muito forte e os painéis publicitários que separam os adeptos do Real Vado, podia aqui ter havido uma situação complicada, mas marca a União de Leiria. A União de Leiria está na frente, vamos caminhando para a meia hora aqui no Carlos Osório. O Atara vai a chegar à linha, Leandro vai cruzar e o crescimento para o golo! Brian Roches a marcar! É o 2-0 para a União de Leiria, grande cruzamento e Roches, cá está. O jogador que, obviamente, precisa disto para ganhar confiança porque não teve medo de ir para cima dos defesas contrários e capseou bem para o fundo da baliza. E Roches foi entrar, ver e marcar, a dar maior conforto à equipa de Leiria no marcador. Já tinha ameaçado anteriormente, mas desta vez foi mesmo Roches lançado na partida. Bola batida, corta a União de Leiria. Bola foi para a Cuca, lança já a Jair. É o último minuto do tema de compensação. Bom, e reclama-se a falta do Zé Pedro. Ainda o cruzamento e o árbitro vai dar cartão vermelho. Atenção, cartão vermelho direto mostrado ao jogador, Dão Oliveirense. Enorme expectativa num e noutro banco de suplentes, numa altura em que Miguel Nogueira continua a rever as imagens. Sim, mas vamos ver como é óbvio qual a decisão do Miguel. Mas se o vermelho for revertido, o Zé Pedro tem sorte, porque ele não acerta ao certo. À primeira, não é? Sim, porque a Maneiro tira o vermelho e mostra amarelo. Ao jogador da Oliveirense, Zé Pedro, e há ali um cumprimento com o gesto de fair play de Miguel Nogueira. A bola vem na ressaca, ainda para o pontapé. Está em jogo Leandro e está! Brian Roches a marcar com toda a equipa de Esmeis a ver a banda passar. É o bis do honduranho da equipa de Leiria, Brian Roches, e para já a figura. É, e já tinha feito golo durante a primeira parte. Depois do golo teve mais duas grandes ocasiões, negadas pelo guarda-redes Arthur, mas acaba mesmo por bizar na partida. Brian Roches, aí está o honduranho, a fazer o 3 a 0 para a União de Leiria. E lá está, olhando aos últimos 5 jogos, apenas perdeu com o Mafra. Tem tido uma boa série. Claramente nota-se que estabilizou. E agora, depois do jogo, temos já novamente... E está mais um! Mais um para a equipa da União de Leiria. A deixar Oliveira das Meis em estado de choque, é Vasco Oliveira a introduzir a bola no fundo da baliza, a defesa central. O 4 a 0 para a União de Leiria. Função para Iago. Vai para o lado contrário. Atenção, este cruzamento prensado. Brandão, Guirassi, para um lado, para o outro, está na área, vai cruzar, segundo posto e é o golo! É alto o golo de Oatara, a reduzir para 4-1 este resultado no Carlos Osório, infortúnio de Oatara, mas é um cruzamento na insistência de Keleschi, aliás, de Guirassi, Guirassi, exatamente. É Guirassi a permitir esta pequena festa dos adeptos da casa.